Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Vamos trocar uma ideia aqui. A gente já tem temas de vídeo, né? Esses vídeos vão acontecer nos próximos dias. Eu estou aqui, chegando um pouquinho perto, que eu estou colocando para carregar o notebook. Opa, agora foi. A gente já tem temas aí sobre Caio Alexandre, tem Souza, Sampaio. Mas essas temáticas a gente deixa um pouco mais para frente. Está certo, rapaziada? Vamos falar aqui um pouquinho sobre montagem de elenco. Falar sobre o que o Botafogo... Eu estou fazendo esse vídeo, já percebeu que toda segunda-feira eu faço isso, né? Toda segunda-feira... Toda segunda eu tenho... Eu tenho... Feito... Como é que eu posso dizer? Uma atualização. Os jogadores que foram sondados, que deram errado, que deram certo, quantos o Botafogo contratou. E principalmente, o que mais importa aqui para a gente, quais posições o Botafogo vai precisar contratar. Está legal? Precisa contratar nesse momento, ou até almeja contratar nesse momento. Está certo? Fiquei sabendo que o Botafogo está buscando zagueiro, mais um. Fiquei sabendo que o Botafogo não descartou a contratação de um centro-amonte, ao contrário do que foi veiculado há alguns dias. E que o Botafogo está buscando agora foca, de fato, assim, tem um foco muito grande nos dois meio-campistas. O Botafogo busca o Alain, e o Botafogo busca mais um jogador para ser o terceiro homem. Apesar de eu achar que o Alain vem jogando um pouco mais adiantado nos Emirados Árabes, pelo que eu pesquisei ao longo das últimas semanas, que eu já tinha informação sobre o Alain, eu já estou observando. O futebol dele lá no Alueda já tem um tempo. Está legal? Antes da gente começar aqui também sobre o Cuesta, para a gente conversar a respeito dele, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos tentar chegar aos 102 mil inscritos por aqui. E eu quero agradecer a vocês por três marcas atingidas em canais além do Botafogo. Chegamos a 550 mil lá no meu perfil do Instagram, que é o perfil pessoal em que eu posto mais sobre futebol em geral. Claro que também tem Botafogo lá, mas lá não é focado no Botafogo. Ah, Brownie, eu só gosto de você falando do Botafogo. Tudo bem, você não precisa me acompanhar lá, mas pode seguir para dar aquela moral, beleza? Chegamos a 4 milhões de seguidores do TikTok. TikTok, inclusive, está aqui. Somos premiados, ganhamos aí o prêmio da categoria de esportes. Esse aqui é um prêmio de indicado, de finalista. O prêmio de vencedor está lá no outro quarto, eu não vou pegar agora. Então, 4 milhões de seguidores é curioso, porque há exatos 3 anos eu estava comemorando 10 mil seguidores lá no TikTok. Plataforma que mudou a minha vida. E agradecer porque a gente chegou a 90 mil inscritos no nosso outro canal. Você não sabe, eu tenho um outro canal no YouTube que ele fala de futebol em geral. São 90 mil inscritos por lá. Tá legal? E eu estou querendo pegar a plaquinha. Assim como eu peguei aqui, eu estou querendo pegar a plaquinha em breve. naquele canal também. Então, conto com a sua ajuda. Fechou, rapaziada? Vamos para cima. É o seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar com vocês sobre o Cuesta. O Cuesta, ele recusou... Não é que ele recusou, mas... Ele não está dando a resposta adequada a uma proposta do Inter Miami. Se eu queria saber o que passa na cabeça do Cuesta, que é um cara que eu não acho um mau jogador. Pelo contrário, eu acho ele bom jogador, embora tenha ido mal demais na reta final do campeonato. O que que passa na cabeça do Cuesta de recusar jogar com o Messi no fim da carreira? Enfim, tudo bem. A proposta do Bahia. O Bahia também está com um projeto super bacana. Mas assim, aí agora sai a notícia de que ele e o empresário estão tentando uma rescisão de contrato amigável com o Botafogo. Pô, meu camarada, desculpa, cara. E em que planeta, né? Em que mundo vocês vivem? Recisão amigável, sério? De um clube que renovou o seu contrato. Faz com que você ganhe um salário na casa de R$800 mil por mês, por aí. Porque o Bahia tentou contratá-lo lá atrás, lá no meio do ano passado. O Botafogo deu uma valorização absurda pra ele. E agora ele quer sair rescindindo? Não, não, de jeito nenhum. Tá louco. Se o Bahia quiser contar com Cuesta, vai ter que pagar. Não foi o Bahia que pressionou, fez a proposta lá atrás e fez com que o Botafogo estendesse o contrato com Cuesta? Agora que o Bahia pague uma transação, pague uma transferência, pegue por empréstimo com opção ou obrigatoriedade de compra. Que isso? Bagunça agora? A gente renova um contrato, a gente aumenta premiações, a gente aumenta, mete o salário de um zagueiro na casa quase de R$1 milhão, e vai embora de graça pra um concorrente, pro Bahia, que é um time que vai enfrentar o Botafogo na primeira divisão, um time que vai lutar por Copa Libertadores, por vaga em Libertadores. Na boa, né, cara? E aí querer tirar o... Desculpa, não sei nem quem é o empresário do Cuesta, mas querer tirar a gente pro otário, né? Desculpa, a gente tem que ser muito otário pra ceder isso, né? Tem que pagar, não adianta. Quem quiser o Cuesta tem que pagar, independente dele estar nos planos ou não. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Agora falando aqui sobre posições, tá? O Botafogo resolveu o gol, tem o John, tá? Lateral direito. Na lateral direita, a gente tem o... O Manafá, que tá fechando, certo? Zagueiros. O Botafogo vai buscar mais um, tá? Eu tô sentindo isso. Tenho, inclusive, a informação de que o Botafogo está buscando um novo zagueiro. E aí, se é um zagueiro canhoto, se é mais um zagueiro, ele como opção pro Alexander Barbosa, eu acho que faz mais sentido. Até porque tem a saída do Souza, mas disso eu vou falar um pouco depois. Tem a saída... Tem a saída do Adriel, se entrou no Lucas Alter, né? Se é pra ser um suplente, ou pra ser mais um zagueiro numa possibilidade da gente jogar com três zagueiros, eu não sei. Tá? Sinceramente, acho que pode acontecer. Beleza? O Botafogo jogar com três zagueiros, porque a gente lembra que na reta final do ano passado, o Botafogo jogou com três zagueiros em boa parte das vezes. Tá? Concordo? Não sei. Acho que não. Mas é o que pode acontecer. Lateral esquerda, Marçal e Hugo. Eu não concordo, já falei isso aqui milhares de vezes. O Botafogo deveria contratar um lateral esquerdo. Volante vai ser Danilo e Marlon, primeiro volante. Segundo homem, nesse momento, tem o Tietê. Terceiro homem, nesse momento, tem o Eduardo. O Botafogo tá buscando mais um pra cada posição. O Alan é uma prioridade. O terceiro homem do meio campo, eu particularmente confesso, não sei quem é. Ou se sei, eu não tô me lembrando agora, porque pode ser que tenham tentado mais uma vez algum atleta que o Botafogo já tentou. Ponta direita, Sabarinho e Júnior. Ponta esquerda, Jefinho e Vitor Sá. Na frente, Chiquinho e Soares. E eu tenho informação, eu mantenho a minha informação, né? De que o Botafogo ainda não desistiu. O Botafogo não prioriza a contratação de um setravante. Certo? Isso daí, acho que a gente tem plena convicção. O Botafogo tem o Chiquinho, tem o Jean Anderson, que é muito bom jogador. E tem o Matheus Nascimento, que apesar de não ter acontecido ainda com a camisa do Botafogo, também não acha um mau jogador, tá? Mas o Botafogo pode sim buscar um atleta mais experiente pro lugar do Diego Costa. Eu, inclusive, acho errado o Botafogo não ter renovado com o Diego, tá? Acho um erro da diretoria do Botafogo. Mas, enfim, vamos ver. Bola pra frente, vamos ver se o Botafogo vai contratar mais alguém. E eu te pergunto quais posições você priorizaria para reforçar no Botafogo nesse momento. Coloca aqui nos comentários. Um abraço e fui.